Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Marcos Tomazone. Antes de comentar a matéria de hoje, gostaria de fazer dois convites para você seguir o podcast Marcos Tomazone nas redes sociais YouTube, TikTok, Instagram, Telegram e Clubhub. Convido você para conhecer os livros que publiquei, Fátima 1917, com uma reflexão sobre as mensagens de Fátima e sobre o Santo Terço e o caminho para a felicidade com reflexões bíblicas que irão ajudar você no seu dia a dia. Os links estão na descrição do podcast no YouTube e no Clubhub, nos destaques do Instagram e na descrição do perfil no TikTok. O último podcast de 2022 tem como objetivo trazer algumas informações sobre Monsenhor Jonas Zabib, que faleceu no dia 12 de dezembro em Cachoeira Paulista. Monsenhor Jonas nasceu no dia 21 de dezembro de 1936, em Elias Fausto, São Paulo, filho de Sérgio Abib, de ascendência sírio-libanesa e de Josefa Pacheco Abib, de ascendência italiana. Residente em São Paulo, aos sete anos, iniciou o curso de primeiro grau no Colégio Padre Moyer, em São Paulo, dirigido pelas Irmãs da Providência de Iguape. Aos 12 anos, passou a estudar no Lício Coração de Jesus, em São Paulo, capital, e a trabalhar numa oficina de artes gráficas. Aos 13 anos, foi transferido para o Seminário Salesiano, no Colégio São Manuel, em Lavrinhas, São Paulo. Depois, cursou o Ensino Médio, no Instituto do Coração Eucarístico, em Pinha-Moyangaba, São Paulo, e Filosofia, na cidade de Lorena, São Paulo, no Instituto Salesiano de Filosofia e Pedagogia, ordenado sacerdote 1964. Terminado essa etapa, cursou Teologia em São Paulo, no Instituto Teológico Salesiano Pio XI, do Alto da Lapa, e foi ordenado em 1964. Escolheu como um lema, feito tudo para todos. Como padre recém-ordenado, em São Paulo, trabalhava com jovens, lecionando na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena, São Paulo, e dando assistência à juventude, fazendo encontros e retiros. Em 1971, o padre Jonas conheceu a renovação carismática católica, que marcou sua vida e ministério. Empenhou-se mais ainda no trabalho com a juventude, e em 1978, fundou a Comunidade Canção Nova, que tem como missão evangelizar pelos meios de comunicação social. Em 1980, a Comunidade Canção Nova passou a atuar nos meios de comunicação com a Rádio Canção Nova, hoje com potência que abrange todo o Brasil e o mundo pela internet. A partir de 1989, a Comunidade Canção Nova começou a atuar como a retransmissora de TV, a TVE do Rio de Janeiro, atingindo atualmente também todo o mundo através da internet. No ano de 2002, o padre Jonas Abib celebrou 25 anos da Comunidade Canção Nova, uma data marcante para toda a comunidade. Em 2004, o padre Jonas, juntamente com a Comunidade Canção Nova e todos os sócios, inauguraram o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, um local para mais de 80 mil pessoas. Foi o maior evento da Comunidade Canção Nova, chamado Osana Brasil. Aos 70 anos de idade, gravou no dia 10 de agosto de 2007, seu primeiro DVD musical, intitulado Como é linda a nossa família. O show foi realizado no Teatro da Amã, em Resende, Rio de Janeiro, e teve a participação de cantores da Canção Nova, lançado no dia 2 de fevereiro de 2008, quando a comunidade completou 30 anos. O trabalho apresenta algumas das melodias consagradas em sua caminhada na música católica. Em 17 de outubro de 2007, o padre Jonas recebeu o título de Monsenhor, concedido pelo Papa Bento XVI e pedido pelo Bispo da Diocese de Lorena, São Paulo. Dom Benedito Beni Santos. O título de Monsenhor é dado pelo Papa a padres, que se destacam por revelantes serviços prestados à Igreja, ao povo de Deus, em suas dioceses. No dia 12 de outubro de 2008, a Comunidade Canção Nova recebeu o reconhecimento potifício, em Roma, no Vaticano. Desde então, essa obra de Deus é considerada pela Santa Sé uma associação de fiéis internacional de direito pontifício, o que significa estar a serviço não somente da Igreja local, a Arquidiocese ou Diocese, mas a serviço da Igreja no mundo inteiro. Em 2014, mais uma alegria. No dia 29 de junho, Solenidade de São Pedro e São Paulo, foi assinado o decreto que concedeu à Comunidade Canção Nova o reconhecimento definitivo do Vaticano. Sem dúvida, Monsenhor Jonas Abib é o maior líder católico nos últimos 50 anos no Brasil. Hoje, a Canção Nova evangeliza o Brasil e chega ao mundo inteiro. Mas a obra não fica somente na parte espiritual. O Instituto e Faculdade Canção Nova levam conhecimento, valores e princípios aos seus alunos, não esquecendo da Casa de Acolhimento o Bom Samaritano, que acolhe os que mais necessitam. Um podcast é muito pouco para falar da obra desse grande profeta dos nossos tempos. Desejo a você um ótimo e abençoado Natal e um abençoado 2023. O podcast Marcos Tomazoni retorna em janeiro, após alguns dias de férias. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.